Mas não para por aí, porque o IPEM também fiscalizou as empresas que vendem aqueles produtos típicos dessa época do ano, da ceia, tanto de Natal como a ceia do Ano Novo. E aí, Kinder, também teve irregularidade, é isso? Correto, Samuel Cinto. O IPEM está trabalhando muito, o Estado de São Paulo, como um todo, sempre, final de ano, tem essas ações. E foram realizadas também, portanto, essa Operação Pentefino, que avaliou o peso dos produtos destinados à ceia de final de ano, em supermercados de pequeno, médio e grande porte, na capital e nas cidades de Arassatuba, Avaré, Bauru, Campinas, Catanduva, Indaiatuba, Limeira, Olímpia, Registro, São José do Rio Preto, Sorocaba e Votuporanga. No Estado, Samuel, a Operação Pentefino avaliou 607 produtos, entre aves e carnes típicas das ceias de fim de ano, como peru, chesta, codorna, tender, presunto, pernil, lombo, pescados e carnes em geral. Além, claro, de cereais, pães, panetones, bolos, frutas in natura e secas, dos quais 37, ou 6%, apresentaram peso inferior ao indicado na embalagem. As empresas autuadas pelo IPEM São Paulo têm também 10 dias para apresentar defesa ao órgão. De acordo com a Lei Federal, 9.933, do ano de 99, as multas podem chegar também, nesse caso, a 1 milhão e meio de reais, Samuel Sintra. Pois é, esse é o tipo de trabalho que é extremamente importante, porque você imagina, né, quando você vai no supermercado, você não fica ali olhando, né, o pacote de bolacha 100 gramas. Aí você vai pedir, ou vamos pesar, para ver se está dando certo, para ver se bate os 100 gramas mesmo. Então, é isso que o IPEM faz. Por isso que é importante o trabalho desses agentes, né, para dar, e é claro, essa segurança. Eles fazem esse monitoramento. Ah, Samuel, mas se eu quiser fazer isso, volta para cá, pode voltar para cá. Se eu quiser fazer isso, claro que você pode fazer, não tem problema algum. Você pode fazer, inclusive, também denunciar. Você faz ali o teste, pega o produto que você comprou, o pacote, coloca lá na balança, faz aquele famoso cara crachá, confere se bateu o peso que está escrito na embalagem com o que está mostrando na balança. Se tiver diferente, você pode ligar no PROCON e fazer, no PROCON não, no IPEM, perdão, a sua denúncia, né. É também o consumidor cidadão aí ajudando a fiscalizar, porque é uma baita de uma sacanagem quem faz isso. Você coloca lá três bolachas, né, toma o seu, eu estou colocando o exemplo aqui de bolacha, né, mas nessa época do ano nós temos muitas carnes, tem ali frios, né, são produtos que geralmente já são caros, fora do Natal, fora do Ano Novo. E aí chega agora, nessa época do ano, os valores vão lá em cima, e aí é uma baita de uma sacanagem você comprar, pagar por uma quantidade e levar menos para a sua casa.